Vou tocar uma música chamada O Mundo Explodiu Lá Fora O Mundo Explodiu Lá Fora A vida não é mais como devia ser O futuro é aqui e agora Você sorri mais uma noite mesmo sem saber Pra onde vai esse mundo hostil? Vivo para acreditar no dia a vida Vamos a maior média é muito difícil Uma visão de vez em um mundo que diminui Esperando para nos deixarmos um lixo Voltando no ver dos bichos Voltando no início Não fará desmaltar difícil Se nome da duvida Absoluta Um bom guerreiro Não foge a luta Se nome da duvida Absoluta Mas um bom guerreiro Não foge a luta O Mundo Explodiu Lá Fora A vida não é mais comum, devia ser O futuro é que agora Você sorriu ainda uma noite mesmo sem saber Pra onde vai esse mundo hostil? 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 Eu vou para acreditar que o dia é a vida Vá virar mal, é o melhor do trifício Mas eu admito no mundo que vindo Vendo para a tensão do lixo Botando o viver com bicho Botando o início Com falas de esmaltar o sacrifício Se o nome da dúvida absoluta Um bom guerreiro não foge à luta Se o nome da dúvida absoluta Um bom guerreiro não foge à luta Como é que é a família Johnny Brown? Como é que é a família Johnny Brown? Se o nome da dúvida absoluta Se o nome da dúvida absoluta Quem tá curtindo o show aí Põe a mão pra cima Faz barulho e se manifesta Fortalece E mais E mais